Averbe Betógrafo, efeitologia, página 55, quarta linha. O efeito imediato da renovação interior, aumentando o fluxo da demanda assistencial. Poderia comentar? Certo, na efeitologia. Efeito, quarta linha. O efeito imediato da renovação interior. Não estou ouvindo. Certo, porque assim, o efeito, na renovação interior, aumentando o fluxo da demanda assistencial. Ora, se eu faço uma renovação interior intraconsciencial, uma reciclagem íntima, isso terá um efeito. E se eu fico bem melhor, bem mais equilibrada, bem mais lúcida, eu vou estar mais qualificada, para a assistência. Então, se eu estou mais qualificada, é a questão de, podemos fazer uma comparação, né, com a especialidade de medicina. Quer dizer, se o médico se especializa mais e mais, ele vai receber cada vez mais demanda complicada, né, e provavelmente mais demanda, porque ele é especializado. Então, assim, ó, isso é um resultado natural. Se eu me especializo, automaticamente, o efeito será uma demanda maior. E isso eu consegui testar, né, na prática, quando eu estava escrevendo o verbete. Porque eu estava escrevendo o verbete aqui falando da imperturbabilidade. E quando eu escrevia, sentado, né, lá diante da janela, aí montou-se todo um circo, quase que de fronte da minha casa. E aí eu comecei a me incomodar e eu me perguntei. Mas, vem cá, se eu estou falando de imperturbabilidade e eu estou querendo me perturbar, como é que é isso? Como é que eu banco essa demanda aí? E aí eu tive sim que bancar a demanda e conseguir, acho que, encaminhar a assistência. Interaciologia, página 56, segunda linha. Poderia abordar a interação, domínio energético, equilíbrio psicosomático, higidez pensênica? Interaciologia? É interaciologia, página 56, segunda linha. Certo. A interação, domínio energético, equilíbrio psicosomático, higidez pensênica. Isso. Para conseguir um maior equilíbrio psicosomático, né, eu tenho que ter domínio energético. Sem domínio energético eu não consigo equilíbrio psicosomático. E sem o equilíbrio psicosomático eu não consigo ir à higidez pensênica. Acho que é por aí, não é, professor? Agora, ó. do afastamento social programado na condição de estratégia para auto-revisões. Certo, acho que isso a gente já conversou, né? Já. É o efeito, a pessoa escolhe como estratégia isolar-se para fazer auto-revisões. E aí vai depender de como é que ela conduz essa reflexão lá para chegar a uma auto-revisão positiva ou não. E aí vai depender de como é que ela conduz essa reflexão lá para chegar a uma auto-revisão positiva ou não. E aí vai depender de como é que ela conduz essa reflexão lá para chegar a uma auto-revisão positiva ou não.